Música Imagina que o Bramos entrou na sala do presidente, botou um revólver na testa dele para tentar o golpe de estado e não deu em nada. Deu aquela merda total e o Bramos perdeu a parada. E é por isso que eu estou de saco cheio. Eu não aguento mais com essa história de golpe de estado para cá e golpe de estado para lá e terceiro mundo e subdesenvolvimento, mas eu não posso mais. Por que eu estou ganhando com isso? Há seis anos que eu estou atrelada em Brahms, eu não sei nem porquê. Eu não sei, eu não sei porquê. Eu não sei de nada, sabe? Deve ter uma outra vida. Deve ter uma outra vida por aí que eu não conheço, mas que eu vou tentar. Você não quer tentar comigo, meu amor? Fale mais alto, Danosa! Você não quer tentar comigo, meu amor? Olha, é a tua última chance. Talvez a minha...